Olá, trabalhador brasileiro, sou Ronaldo Nogueira, ministro do trabalho. Quero alertá-lo sobre o prazo para retirada do abono salarial referente ao exercício de 2014. Você que teve a sua carteira assinada em 2014 e a tua renda não ultrapassou a dois salários mínimos, você tem direito ao abono salarial. E o prazo que foi prorrogado termina agora no dia 31 de agosto. Não deixa para a última hora. Você ainda tem dois dias que são fundamentais para que você procure uma agência da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, leva o teu cartãozinho do cidadão e retire o seu abono.